O acumulado de chuva dos últimos dias vem preocupando a população de Teresópolis e deixando a Defesa Civil em alerta. E no início do ano, já no dia 1º de janeiro, uma ocorrência que está prejudicando moradores da localidade de Três Córregos, quilômetro 72,5 da BR-116. Você pode ver nas imagens que uma barreira caiu e está impedindo a passagem dos moradores dessa rua aqui. Cerca de oito carros estão impedidos de passar. Pessoas idosas que, se houver uma necessidade de sair, no caso de uma emergência, estão impedidos porque não há possibilidade de passar carro, passar moto, só a pé e passando o pé em cima de muita lama. Nós viemos aqui conversar com os moradores da localidade e pediram uma providência da Prefeitura para resolver logo essa situação aqui dos moradores de Três Córregos. Remerson, você mora aqui nessa rua onde caiu essa barreira aqui ontem, no dia 1º de janeiro. E hoje, no dia seguinte, você já entrou em contato com a Defesa Civil para explicar a situação que aconteceu, não é isso? Sim, estou entrando em contato desde ontem, era 5h e pouco na hora que aconteceu. Pediram para me aguardar até às 10h da noite. Aguardei, retornei à ligação. Falaram que eu estava saindo de uma ocorrência e vim para cá. Hoje, 7h, retornei à ligação. Retornei à ligação 11h e meia dia e meia. E até agora, não veio ninguém da Defesa Civil aqui? Ninguém. A Defesa Civil teve só ontem, avaliou só, tirou foto e falou que precisava da Prefeitura agora para vir retirar. A questão da luz. Você falou que também disseram para vocês que havia necessidade de que a empresa de concessionária de energia elétrica desligasse a energia, não é isso? Sim, eles falaram que precisa ir pegar e desligar a luz, mas não tem condição de desligar a luz e a Prefeitura não vinha tirar a barreira. Porque se desligar a luz, a gente vai ficar sem luz aguardando a Prefeitura. A Prefeitura está desde ontem para vir e não veio ninguém da Prefeitura. Se tirar a luz, a gente vai ficar sem luz dentro de casa? A gente já está sem passagem, não fui trabalhar, não sei se vou conseguir amanhã, que eu preciso passar de carro. Tem um monte de gente, se alguém ficar doente, não consegue passar. Então, não tem condição de desligar a luz e a Prefeitura não vinha tirar isso aqui. Não tem. Quantos carros, mais ou menos, tem preso aqui? Preso? Em torno de oito a nove carros. Pois bem, e os moradores resolveram tomar iniciativa para desobstruir essa rua aqui, a passagem de carros por conta de uma barreira que caiu. Tem uma árvore também que caiu. E você pode perceber que, com o uso de uma motosserra, eles estão tentando desobstruir essa rua. A Defesa Civil Municipal informou nesta segunda-feira que atendeu a quatro ocorrências nas últimas 24 horas. Além do transtorno causado aos moradores de três córregos, em outro caso, um deslizamento de terra ocasionou a queda de uma árvore sobre a rede elétrica. Houve ainda, em decorrência do alto volume de chuva deste domingo, dia 1º de janeiro, um alagamento que atingiu três casas sem dano estrutural e uma queda de muro. Na RJ-130, localidade conhecida como Morro Grande, pedras se desprenderam da encosta sobre a rodovia, tomando o acostamento. O tráfego de veículos segue normalmente e o DER, que tem a responsabilidade de administrar o sistema rodoviário estadual, fará o trabalho de desobstrução do acostamento. Logo de imediato, por conta dos nossos valores acumulados nos nossos pluviômetros, como nós estamos com algumas localidades com valores bem altos no índice mensal, nós já mudamos para estágio de atenção, as nossas equipes estão em pronto emprego, nós temos duas equipes 24 horas por dia e mais duas de sobreaviso, se houver necessidade. Essas equipes são acionadas em um período máximo de duas horas, como também os outros entes que fazem parte do plano verão e a mobilização deles também, o ideal é que seja dada nesse período, entre duas e quatro horas. Esse é o planejamento que a gente faz para que todo mundo esteja alinhado, para que a gente possa dar essa resposta no período máximo entre duas e quatro horas. Os maiores volumes de chuva registrados nas últimas 24 horas foram 61,4 milímetros em três córregos, 27,6 milímetros no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 26,26 milímetros em Serra do Capim, 26,8 milímetros na Coreia e 22,4 milímetros no Vale da Revolta. A Defesa Civil alerta que a cidade permanece em estágio de atenção devido à previsão de mais chuva, que pode ser de moderada a ocasionalmente forte. Fiquem atentos aos alertas via SMS e sirenes. E em caso de emergência, ligue 199 ou entre em contato via WhatsApp 21 2742 7025.